O Mar Salgado Eu sou só mais uma Das que aqui choro E te salgam a espuma Oh Mar das Trevas Que só me esgalece Meu pratez teu sonho Oh Sá Maré Oh Mar da Inha Lá nos teus confins De chorar tanto Tenho dores dos rins Choro nesta areia Salina será Choro toda a noite Século de manhã Lá me enganar E depois se escolher um país Que ela é assim Ai oh Mar doxo Oh Mar a barba Paris Opa o meu homem Não me deixe Sumir-se Descobriu o canela Não me deixe Não me deixe Que sol é o teu Nesses tiférios Os vermelhos que eles partem no motivo tornam velho. Para lá do carro não diminui a criação. Estamos em 1410. Este é o novo capital de aqueça. Ali abundam também os cereais e madeiras primas. Vou rumar a poupilhão. Macaré. Passa a la vida distante. Cuidado! Para lá do carro não vai. Vou e voltarei ou não? Vou e voltarei ou não? Aço passei muitas léguas com o deserto a paz. Anotei ventos e águas de cada um mareado. Até que surgiu outro cabo brâmico como um trovão. De treva sem vezes pior que a treva do carro não. Para lá do puxão. E os primeiros contatos com a China não foram. Vou e voltarei ou não? Vou e voltarei ou não? Vou e voltarei ou não? Dom inus' hotel e murmú. Está limpa, perấm? Já não percolou. Tava guardado para mim buscar toda a coragem, Conter a bordo o mutim e por de pé a marinhagem. Para o lado pujador Vou e voltarei ou não Vou e voltarei ou não Passei a ponta, a montanha e o mar era só a cruzar Há um prenúncio de morte Lá do fundo onde eu venho Os antigos chamam-lhe ralho Novos ricos são má sorte É a pronúncia do norte Os tontos chamam-lhe torpe E me esfere o fraco outro forte E o dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano tal fez a morte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um prenúncio de morte Corre o rio para o mar Não tenho barqueiro nem em terremal Procuro caminhos novos para andar Colhe este o ramos Onde contavam Das viadas às pérolas As pontas se caem Corre o rio para o mar E há um prenúncio de morte E as teias que vindram Nas janelas Esperam um barco Parecido com ele Não tenho barqueiro Nem hei de remar Procuro caminhos novos para andar E é a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vibram Nas janelas Esperam um barco Parecido com ele Não tenho barqueiro E é a pronúncia do norte Corre o rio para o mar Corre o rio para o mar Que vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És Cascata-San-Juanina Vê-te para a cabeça aí! Dirigida sobre um monte No meio da nebulina Por vuelas e calçadas Da ribeira até à fora Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério No rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e somria Que nos oculta o mistério Por é que nos ocultam? Ai, Deus! E é sempre a primeira vez O que é isto? Para Taule! Não, para Taule! Enquanto regresso a cá Ver-te Nessa altivez De milhares Mamãe, anda cá a ver a ponta O que é isso? De milhares Homem de maras Maradilha Eu tenho de milhares Estou aqui com Max Ah! O que é isso? Ah, é mamãe! Vem cá! 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 Nessa altivez De milhar preferido Na asa Vá comboio, meu comboio Carrega na velocidade Para só quando chegarmos à cidade Olá cidade do Porto A lágrima ao canto do olho Estava fechada há que tempos com farrolho Custou tanto cá chegar Mil e uma peripécias Quando menos se espera o diabo Técias Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Mal chegado vislumbrei Dois amigos do alheio Vasculhando a minha caixa do correio Há tratantes apanheivos Com a boca na botija Com certeza não esperam que transija Não é nada do que pensas Viemos trazer-te um recado Que nos foi entregue por um embossado Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Uma é a igreja do Carmo Uma é a igreja dos Carmo Uma é a igreja dos Carmo E vi a gente Cheguei lá e deparei com uma mulher embossada Vinte e meia para lá com essa torada Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Desembuça-nos vá lá e já agora desembucha Que se capuz mais pareces uma bruxa Diz-me o que fazes aqui Toco ali com as atrações No conjunto do budinho e seus rodões Já te topa há quanto tempo Tu não punha a vista em cima Diz-me lá se és ou não é a zeita alvina Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Sou a telvina sim senhor Não me digas a telvina Que andas assim por andares clandestina Clandestina não estás bom Eu fugida nem se pensa Este fato é só comentar o suspense Sou cantora no conjunto E aparecemos embossados E ficam os espectadores arrepiados Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Mas na vida é bem diferente Tanto de cara a descoberta Com a cabeça cujo sentidos bem alerta Já vi tantas injustiças Falo dentro de mim E o que me sai cá de dentro Sai-me assim Faço música para o povo E o Porto aqui tão perto Tu me inspiras sustenidos e bemores Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto E o que também faço o mesmo com o povo que me dá Gratuito dó em mim e mais o lar Lá fiquei a noite toda numa de improvisação A regenerar o corpo e o coração Fiquei a noite toda numa de improvisação A regenerar o corpo e o coração Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto E o Porto aqui tão perto E o Porto aqui tão perto Música Música